Lá fora a chuva cai e me lembro do momento Que as minhas lágrimas você veio enxugar Meu coração não pôde esconder, não Que eu chorei pra ter você perto de mim E poder te dizer que eu sempre te amei Um sonho que Deus realizou O nosso amor veio do céu Onde não há imperfeição Meu coração gritando diz Que eu te amo Que eu te amo Lá fora a chuva cai e me lembro do momento Que as minhas lágrimas você veio enxugar Meu coração não pôde esconder, não Que eu chorei pra ter você perto de mim E poder te dizer que eu sempre te amei Um sonho que Deus realizou O nosso amor veio do céu Onde não há imperfeição Meu coração gritando diz Que eu te amo Que eu te amo Meu coração gritando diz Que eu te amo O nosso amor O nosso amor veio do céu O nosso amor veio do céu Onde não há imperfeição Meu coração gritando diz Meu coração gritando diz Que eu te amo Que eu te amo O nosso amor veio do céu